Música Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou qua 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 Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou qua 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 Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou qua 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 Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi passear, além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 mas nem um patinho voltou de lá A mamãe patinho foi procurar, além das montanhas na beira do mar A mamãe gritou, quá, 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 e cinco patinhos voltaram de lá